Oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aí a mais um episódio mistério da máscara da alma imortal. Então, galera, eu tô pesadíssima aqui com os luxos deles porque eu saí do jogo e como as minhas mesas estão tudo aqui fora e minha casa não tem porta e o jogo é online, né? Eu coloquei todos os meus cacarecos aqui no meu inventário e estão pesadinhas. E o que eu fiz? Depois que eu fiz aquela gravação lá, a gravação, o primeiro vídeo, eu, em off, eu construí algumas coisas aqui. Isso aqui, galera, é pra você mexer, fazer coros, tá? Coros aqui. Aqui, ó, tem vários tipos de couro aqui. Isso aqui é uma mesa de açougueiro, tá? Onde você pode tirar o osso da carne, é, carry, eu não sei o que é isso, tá? Peles, tá? Tirar carne. Isso aqui é uma mesa de açougueiro. Eita, Maria, o que que tá acontecendo? Por que que eu tô assim? Por que que ela tá enxergando assim? O que que tá acontecendo? Vamos comer alguma coisa? O que? Não é fome? É fome? Acho que era fome. Tá. Isso aqui é o que mesmo? É uma mesa onde você faz venenos, sementes, né? É isso. E essa aqui é a mesa de carpintaria, é onde a gente vai fazer aqui, né? Nossas tábuas, entre outras coisas. Balde, cabo pra você fazer ferramentas, tá? Eu quero fazer mais algum disso aqui. Eu quero fazer um, 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 como é que se diz? Um baú, né? Que a gente precisa de um baú. Galera, eu quero agradecer aí a você que assistiu o primeiro episódio, deixou o seu like, tá? Comentou muitíssimo. Obrigada por sua causa aí que eu tô trazendo aqui essa série no canal, tá? Então, galera, pra gente fazer esse plank aqui tem, ou você trabalha fazendo, deixa eu clicar aqui duas vezes. Ou você trabalha fazendo, tá? Fazendo esse plankzinho. Ou você coloca um NPC, porque as mesas não craftam os itens sozinhas. Você vê que eu tô aqui, ó, com o machadinho craftando. Não crafta sozinho. Não, não. Você precisa colocar aqui ou o NPC ou você mesmo craftar, tá? Os itens. Login, select one. Tá bom? Pô, eu amei esse joguinho, galera. Amei, 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 amei. Estou se olha pra chegar 2024 e ele sair e a gente jogar ele. Não é? Eu não vou jogar em servidores online, não. Eu vou jogar em servidor privado, meu servidorzinho e tal. Onde eu posso fazer minhas coisinhas com calma. É isso aí. Vamos ver se eu consigo já fazer o baú aqui. Acho que é um baúzinho pequeno, né? Que tem outras coisas que dá pra gente craftar. Tem muita mesa pra gente tentar craftar. Nesse episódio, o baú é esse. Tá faltando o quê? É small wood chest. Eu aprendi esse small wood chest. Como assim? Builder. Eu aprendi ele, gente. Não aprendi, não? Eu aprendi, sim, esse baú. Posh. Basic chest. Needle. Eu preciso aprender isso aqui. Pra poder pegar isso aqui. O baú. Olha. O que eu tinha aprendido aí. Mais um pouquinho de couro. Vou pegar aqui. Vou pegar aqui. O que que tá faltando aqui? Comidinha. Ok. Hum. Aqui é um baú médio. Precisa de força. Aqui já são construções de madeira. Construções de madeira ali já. Opa. O Apple Craft. A mesa de craft de... Opa. Eu gosto de osso aqui. Vou pegar aqui. Essa. Funk. Fiz. Contê-no e gosto. When you get out of cost. Hum. Podendo fazer. Armas de osso. Osso. Muito bem. Olha. Nossa máscara já tá nível 2. Mas pra gente upar a máscara, galera. A gente precisa daquele green crystal que tá falando ali, tá? E esse green crystal, como é que a gente consegue, Baiana? Como é que a gente consegue matando NPC? Sabe esses lugares aqui? Tem uns baúzinhos, tá? Tem uns baú que a gente vai lá nesse episódio. Tem uns baú lá e aí quando... Mas tem NPC, claro, guardando ali o acampamento dele. E aí você pega esses, né? Green crystals aí. E aí você upa aqui as skills da máscara. Não tem só essa skill não. Vou mostrar pra vocês quantas skills tem esse jogo. Nós temos a nossa skill aqui, né? Eu vou colocar aqui um pouco mais em vida. Nós temos aqui a nossa skill. Que é a skill do nosso personagem. Conforme ele vai upando. Aí nós temos aqui as nossas... A gente upa também as nossas profissões. Mineração, tudo que a gente faz no todo jogo. Craftita, cortar madeira. A gente upa tudo aqui. Até nível 50. E upa nossas armas também. Aqui, ó. Combate skill também das nossas armas, tá? Ó, essa aqui que é do All Blade. Que é a arma que eu fiz nova. Que eu tô usando aí. Que eu vou mostrar pra vocês. Ela já tá no nível 8. E nós temos também, ó. Mais skill aqui das nossas armas. Conforme a gente vai usando a arma. Ela vai... Ó. A proficiência dela vai aumentando. A minha ainda tá. Que eu peguei essa arma aqui, ó. Tá vendo quantos tipos de arma tem? Tem a lança. Tem a espada. Tem escudo. Arco. A do All Blade. Que é que eu tô usando. Tem essa arminha aqui. Que é a pessoa naquela mão do Wolverine. Espada. Martelão. Tá? Então. Tem... Aí você vai upando ela. E aí elas vão ficando melhores aí. Tá bom, galera? Tem bastante coisa nesse jogo. Muita coisa, tá? Vamos aqui. Tá de noite. O que é isso aqui? Log. Não sei. Aí eu quero colocar os baús aqui dentro. Deixa eu ligar isso aqui. Pra clarear. Ok? Deixa eu apertar. Não. O tab aqui. E vamos... Ah. Smooth chest. É o que a gente vai pegar agora. Vai de 10, né? Então pegamos. Será que é grande o espaço? Espero que sim. Quero fazer uma porta também. Tá faltando aqui. Corda. Tá dando as roupinhas pra nós também. Tá peladona ainda. Oxe. Não tem corda. Oxe. O que aconteceu? Não tem uns corda aqui. Pra fazer. É, acho que a gente não tem um negócio pra fazer corda. Deixa eu botar. Eita. Tem até alguém que fica segurando o nosso baú. Tem um. E... Olha. Olha. Legal. O couro. Tá quente. Eu vou precisar. Shift, vai. O shift. Apertar o shift e o botão esquerdo, ele divide as coisas. Tá vendo? E o... Ah. E o... O botão direito também faz a mesma coisa. Mas não tem como você vai passar tudo lá pro outro. Só arrastando, né? Só arrastando. Dá bastante frente. Ok. Bora sim. Ok. Leve, livre, leve, soda. Leve, livre, leve, soda. Bota aí. Olha aqui dentro. Aqui nós ainda temos oito horas. Precisa de fogo. Precisa de branch, log, audio, select one. O que é isso? Fire protection active. Deixa eu pegar aqui a nossa foice. Vamos pegar um negócio pra fazer umas cordas. Aqui não tinha uma casa. Acho que foi destruída. Olha aqui é vagalume a noite desse jogo, galera. Como é bonita, né? Acho que esse aqui era o dono da casa. A casa dele desapareceu. Já ficou o corpinho dele em pé aí. Tá bom que o espaço agora ficou todo só pra mim. Pessoal, meu, tem outra casa ali. Não, é uma parede. Mas tinha outra casa por aqui, não tinha? Tinha sim. Além dessa que tava aqui perto de mim, tinha outra. Tinha. 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 Ok. Vamos fazer uma portinha. Fazer uma porta, porque a gente pode fazer mais baús e guardar nossos itens. Ok, agora sim, temos um arquinho, temos um arquinho, bastante E calça, isso aqui estraga? Não, deixa aqui, isso aqui estraga? Não, perfeito Espera amanhecer E aí a gente vai... Ah, tem um cachorro ali, eu vou te mostrar aqui a minha espada Essa espada aqui que eu gosto de usar, quando ela é boa Vem, vem, cachorinho do mato, vem, que agora eu quero pegar essa outra Vem, vem, não vai vir não? Essa é boa, muito boa Vamos armar aqui a carne dele Que osso Vamos aqui, andar por aqui, ver se tem maze Olha, tem uma vista daqui, ó Noite Olha aí, a lua A luazinha O meu personagem anda rápido, eu li nessa configuração, não sei porquê Não sei se os outros também andam e eu não percebi mais Eu não percebi os outros andam assim Não, rápido igual eu Ah, mas não vai, que não é não, que é bom que a gente chega num lugar mais rápido Mas deve ser... Não sei Não sei porquê não É a mínima ideia porquê Será que a gente anda assim tão rápido Opa Não acredito que eu não tava gravando, gente Eu não gravei, não é o... na ruína ali Peguei o cristal e tudo Não, não acredito Não, eu não gravei Olha ali a casa do cara Tô dando tete-tete A casa dele tá aberta? Posso entrar aqui? Peraí, deixa eu ver se tem alguém no servidor Olha Isso é a guerreira dele É a guerreira dele Olha aí Os carinhas dele tudo aqui Já dá pra me roubar, gente Eu vou roubar Não pode pegar Ah, se fosse... Se fosse lá na minha Com certeza eles roubariam Ah, mas não vou pegar não Tadinho Olha isso Ai, bem que eu queria um negócio desse aqui Ai, que vontade Ai, gente Isso aqui eu vou roubar Na moral Caraca Olha isso Olha isso Comida Água Tem mais aqui em cima? Ah, negócio de plantio, ó Tá amanhecendo Deixa eu desligar aqui pra não ficar gastando Olha, ó Vou pôr a fogueirinha aqui dentro Legal Tem um monte de comida aqui Ok Amanheceu Ó, já tá perto dele Olha Prontou aqui fora Batata A batata eu vou colher Que aí eu posso plantar Aí nessa direção aqui Deu sementinho Mas acho que a gente pode fazer, né Porque essa pedra é diferente, não é? Você tá descobrindo que pedra é essa? E acho que a gente não consegue quebrar com a nossa picaretinha de pedra não, hein Consegue não Cadê a ruína? Ah, tá ali E de cachorro também? Cachorro do mato? Caraca Detonei Come aí Deixa eu beber um pouquinho de água também Ok E agora vamos farmar aí Os coropinhos deles E aí vamos ver O baúzinho ali Ó, tem duas ruínas Ah, um pedacinho da outra ainda Pronto Tá aqui E ó Vou pegar aqui, ó Esse baú E aí aqui dentro Onde você encontra o green crystal E esse sunstone T E aí você pega tudo Esse é o nome do T Ok Mais alguma outra ruína por aqui por perto Eu preciso Mas pra poder eu ir pra essas ruínas que tem NPC Ó, tem mais um aqui Outra aqui Tem outra ali A gente vai precisar Né De corativo Porque os caras lá são fortes A gente não tem corativo ainda Eu vou voltar pra base, tá? E vejo vocês por lá Chegamos aqui Vou pegar algumas coisas aqui pra gente Pra fitar uns itens A frente Pedra Um pouco disso Um pouco disso Um pouco disso Mas precisa Deixa eu ver aqui O long A gente precisa do De planxa Planxa é esse que eu tenho aqui Ok Tá Vamos aqui O long A gente não fez ainda Tá Tá Agora ainda Ah não Fazer mais um chest desse Tá Tá faltando o que mais de mesa Tá faltando isso aqui O que tá faltando Leather Hop Aham Fishe trapping Olha De peixe Tá Cadê o long Fez Vou ter pra fazer Ainda tá fazendo ainda Tá Tá Ok Vamos colocar aqui no chão Ok Acho que aqui A gente pode fazer Isso aqui Que é com fibra Vamos fazer Fazer line Um fibra O que é que a gente tá fazendo Select one Serial need Fiber Hope Hope Fim Disicente o material Acab requested Sigh esse biste aqui, acho que a gente faz aqui com essa carne não? com couro com couro não, não, você sai vamos botar para fazer uns 30D, né? uns 40D ok, uns 40D aqui, ok agora eu posso fazer isso fazer 20D, precisa pegar também pedra e clay é corda de couro corda de couro eu aprendi a fazer corda de couro eu acho que não deixa eu ver aqui a gente vai aprender aqui aqui vai um cristal dector um cristal e aqui recrute agora a gente já pode usar a máscara para recrutar então tem esse aqui o que? memory, unity, reverest fiz storage, util, record pronto, collect tá, estou pegando esses daqui que são de craft craft aqui é de que? hook mini aqui é de que? hunt guild load control fight 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 when attack control tá tá, tá aqui ó pra me fazer eu preciso desse couro leather premium leather dedicated leather premium leather, dedicated leather como é que eu pego esse material? é de fluido caraca cadê aquela carne que estava aqui? deixa ela 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 é assim hum 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 dedicated leather é o que que a gente tem que matar? um um large animal animais grande eu não vi ainda então vai ter um um negócio aqui que não vai dar para fazer não galera, porque precisa de uns couro aí tipo isso aqui mesmo que eu queria fazer aqui é o craft craft mebans não dá esse leather, não dá para fazer rádio údido até dá isso aqui clay vamos pegar clay e pedra então a gente pega por aqui ó isso aqui é clay ó boa vamos pegar bastante tem outras coisas para fazer aqui eu quero também mudar nossas ferramentas para outra ai meu filho é a estamina quero recuperar a estamina ok, construí um negócio aqui o que que é isso? vamos ver vamos ver o que que é isso aqui botar aqui atrás dar uma carnezinha para ela comer ok isso isso fica no chão isso fica no chão isso fica no chão vamos aqui perto da fogueira ó fertilizante agora só fazer fertilizante e ai o que que eu fiz aqui também? o ticket copy agora a gente tem que saber como que a gente pega né? a galinha e coloca aqui que é o peru acho que eu descobri como é que a gente pega o peru para colocar aqui agora ele tem um peru bem ali será que eu controlo o peru com a máscara? alguma armadilha armadilha de peixe aqui eu gosto de plantio peixe trap será que tem alguma armadilha para animais? caramba também essa armadilha de peixe vou botar aqui e tá dentro do meu círculo tá vendo? humm armadilha de peixe é grande né? formatinho de coração armadilha de peixe cadê? agora de plantar eita bem grande pode plantar ele aqui não tem problema o negócio é botando assim mesmo meu objetivo aqui é mostrar para vocês o que o jogo tem a oferecer né? nesse momento eu não estou cheio de nha 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 não vamos plantar batata planta não confirmar vai sair batata aqui select the crop tá botei para batata vamos ver se vai nascer batata isso aqui é o que eu boto aqui para fazer? ó vou fazer fertilizante mais um baúzinho colocar aqui ok 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 tem algum martelo para consertar isso aqui? press é é não para consertar porque vai ficar quebrado né? tem que saber como que a gente pega os animais porque os humanos já tem uma noção de como consegui-los mas mas os animais não eu vou fazer aqui agora uma roupa para nós eu vou fazer aqui um um outro aí pronto eu estava olhando aqui aqui esse negócio aqui de leather eu vi que dá para você tirar aqui ó select or move para priorizar que eu use para você priorizar se eu botar só esse ledre aqui deixa eu ver se eu consigo fazer a corda de cadê? só esse aqui que eu selecionei deixa eu ver se eu consigo fazer a corda de couro cadê? ó selecionei esse no caso não teria que ter ó ele fala assim select 1 craft long tem segundo aí daqui fala select 1 esse aqui a gente não tem esse prêmio e a delicate tira leather e on leather agora a gente pode fazer agora a gente pode fazer agora a gente pode fazer é só você selecionar o que você tem tá? agora tá conseguindo fazer vou fazer aqui vou fazer aqui tudo isso ó vou fazer uns 15 ó fizemos 2 boa tipo você seleciona o que você pode fazer tá chovendo tá amanhecendo tá fiz um negócio aqui para cozinhar tá tem comida para fazer olha ovo ó vou fazer umas comidinhas tem bastante tipo de comida hein? bastante fiquei é consegui botar para fazer isso aqui eu achei que a gente não ia conseguir fazer o que é isso? uuuu vamos fazer poder fazer ferramentas novas aqui boa ferramenta de osso ó faca de osso que osso que vai precisar? qualquer osso não fala? ah fala ali tá vou pegar estou te fazendo essas ferramentas ok osso e ae ae picareta faca ae picareta faca ae 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 do irmão de osso. O que que é isso? Play Qual que está? Easy Radiation Util for ADD Marques Isso aqui é pra você usar a parte da marca Resina Tá Opa, nossa picareta saiu Épica Muito boa A nossa faca aqui saiu Vou pôr aqui, ó Picareta Épica Faca de osso Agora Vou botar essas coisas aqui Perfeito Perfeito Vem cá Isso aqui que eu aprendi Então Como resistente Vou botar um aqui em estamina Vou aumentar um pouco a minha estamina É T Eu aprendi aqui a fazer coisas de osso Aprendi aqui embaixo Onde que eu faço isso? O Apple Craft Bench O Apple Craft Bench E onde que eu crafto isso? Vai 5, 10 e 20 material Use do Forge O Apple E o de... É, mas eu não estou achando essa mesa Eu aprendi ela Eu aprendi ela Mas ela não está aqui Será que ela não crafta na mão? Porque ela não profita aqui Onde que eu faço essa mesa? Eu tenho a mínima ideia de onde a gente faz essa mesa A mesa de fazer armas Eu aprendi, mas eu não sei onde fazer Aí Estava faltando eu aprender essa mesa aqui Mesa de construção Aí tem lugar para a mesa aqui Tem um monte de outras coisas aqui Ah, trap Aqui Hammer Será que isso aqui é para Acertar? Um radio de handler Isso, eu estou de radio de Silk Médio trap Olha Trape pequeno Eu vou ter que Fazer Pegar umas madeirinhas Fique lá na praia Na praia que encontra radio de Lá na praia Pegar radio de Olha aí Está quebrando bem mais rápido É dois É dois É essa? Essa aqui Ela dá Olha essas árvores aqui que dá radio de Gente Vamos ver qual delas aqui que dá radio de Na praia é uns pés de coqueiro lá Pés de coqueiro é pé de coqueiro, né? Que dá radio de Olha, essa deu radio de Essa aqui Essa aqui Boa como é ela Acho que é essa aqui, né? Essa aqui Não Não é essa Essa aqui é cheia de folha Essa aqui é cheia de folha Ela que dá radio de É, essa é cheia de folha Preciso, é, como é que se diz Tapar, é, essa fogueira Porque ela Apaga na chuva A fogueira E quando ela apaga Se não tiver online O negócio fica decaindo aqui A construção A gente tem que proteger a fogueira Fazer um negócio aqui temporário Tá? E aí agora Ela não vai mais ser apagada Quando chover Querendo isso aqui Pra baixo Ó, eu queria que isso aqui Ficasse pra baixo Eu não queria que ele ficasse pra cá Vira, meu F, switch F, você muda a posição Tá? Quanto a essa é isso Só pra proteger A fogueira Da chuva Prontinho Então, acho que agora sim A fogueira está protegida Da chuva E agora ela não apaga Mas eu vou ter que tirar você daqui O bom é que a gente dá pra pegar as coisas de volta Tá? Esse aqui é o maior maravilhoso Será que dá pra botar ele aqui assim? Tá? Tá perfeito Agora a minha fogueira está protegida da chuva E as minhas coisas não vão decair mais Hi, 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 hi Deixa eu ver se aqui tem algum machado Eu preciso fazer um machado Pra ver se eu for certo Porque, ó O estete aqui tá, ó Os bichos vêm aqui bater Vou chegar aqui e eu não tenho mais casa Preciso consertar elas Ok, galerinha Vamos aqui Coloquei o outro negocinho aqui, ó Fiz a espada de osso pra mim, ó Tá vendo? Agora eu tô com a de osso Olha aí Aqui Fiz essa daqui Botei de pedra aqui Aqui nós temos a armaduras Olha, galera Eu tava olhando aqui Tem até pra alpaca Que ele ama Tá vendo, ó Tem multaria no jogo também, ó Que legal Tem vários Tem anel aqui, ó Preciso de cota, ó Agudão Eu posso até fazer essa Essa armadura Mas não vou fazer agora não, tá? Aí aqui, ó É outro local de criação de animais Vamos ver Vamos ver Vamos ver Mas, galera Eu vou me despedir de vocês Aqui, ó Essa mesa aqui a gente faz Ferramenta Entre várias coisas aqui, tá? Essa aqui também, ó Essa aqui eu já fiz Eu quero fazer Esse strep de animais Talvez eu faça em off E é bom que eu já capturo o animal Pra próxima Próximo vídeo Já ter um animal aí Pra mostrar pra vocês, né? Ok Eu vou botar pra fazer Um negócio desse aqui Que eu quero fazer O que você diz? Eu quero fazer Vou botar isso aqui Pra consertar Opa Então Galerinha É isso aí Eu espero que vocês tenham gostado Tá bom? Desse episódio Não esqueça de deixar o seu like Caso você não tenha deixado Ainda Se inscreva aí no canal Fazer umas cordas Ok E é isso aí Um beijo Um cheiro Fique com Deus E até a próxima Fui Bye